O Druidabalance mudou bastante do Legion para o BFA, e agora a gente vai ver essas mudanças. E aí galera, aqui é o Caldo com mais um vídeo de World of Warcraft, e hoje a gente vai falar sobre o Druidabalance, o Equilíbrio, no Battle for Reserved Beta. Ele mudou bastante, e agora que ele já está todo mexido, a gente vai falar sobre o que ele faz de novo, o que ele reganhou, etc. Primeira coisa que eu quero falar, o Druidabalance mudou drasticamente, eu não vou falar das Skills que ele ganhou ou perdeu, eu quero falar do funcionamento do Druidabalance. Basicamente eu vou falar sobre isso aqui. O que vai acontecer? Agora os Empowerments, eles mudaram, tá? Agora eles fazem duas coisas, quando você ganha o Lunar, o seu Lunar Strike, que é esse aqui, tá? O seu Lunar Strike, que é esse aqui, que está na cabeça, ok? Ele vai dar 55% a mais de dano, e ele vai castar 15% mais rápido, ele vai soltar a Skill 15% mais rápido, certo? E quando você tiver o outro, que é o Solar, que só dava dano, agora o que vai acontecer? Além dele dar o dano normal, ele vai bater, esse aqui é o Solar, ele vai explodir 25% do dano que ele dá, ele vai explodir em volta, e ele também agora tem o tempo reduzido em 15%, tá? Então você solta os dois mais rápido em 15%, só que um dá 55% a mais de dano, e o outro dá o dano em área agora, beleza? E o que vai acontecer? Você pode fazer com que o Lunar Strike, tá? Acho que é aqui, isso O Lunar Strike, olha lá, procurou agora O Lunar Strike, ele também proca o Solar Empowerment E o Solar Wrath, ele proca o Lunar Então, se você ficar spamando o Solar Wrath, tá? O do Sol Você vai procar o Empowerment da Lua Olha lá, tá vendo? Procou 1, 2, você pode ter no máximo 3x3 E se você ficar spamando o Lunar, você tem chance de procar o Solar Eles não se procuram, é pra você intercalar os dois Entenderam? É 20% de chance, tá difícil aqui Já procurou uma vez, espero aqui Pode procar A hora que você quiser que eu tô tentando explicar um bagulho aqui Não, fica tranquilo Aí, procurou, 20% de chance, tá? Aqui o Eclipse E aí você mudou com isso aqui A Master aumenta o Dane Star Surge, o Fura Felune, o Nade Shot E aumenta o Empowerment dos dois Ainda, basicamente, a Master é essa E aí a gente vai ter a mudança drástica dos talentos Eu vou falar exatamente como os talentos estão Mudaram de linha vários Uns que eram artefatos vieram pra cá Então, basicamente, eu só vou explicar o que eles fazem Então, o que a gente tem? Agora, na primeira linha, o Nature's Balance Que era um talento lá de baixo Ele mudou Antes, se não me engano, você dava o Solar E aumentava o Tempo do Sunfire Quando você dava o Lunar, aumentava o Tempo do Moonfire Agora não Quando você está dentro de combate Você gera dois Jastral Power a cada três segundos Além disso, quando você está fora de combate Você fica com cinquenta Então, antigamente, você ficava com zero Você começava zerado Agora não Tá vendo que você está subindo ali o Astral Power Então, você vai começar as batalhas, especialmente de Raid Já com cinquenta Já é uma mudança E, além disso, quando você está dentro de combate Você gera mais Tá vendo que a gente está gerando aqui Vamos entrar em combate aqui Tá? Ele está gerando automático agora Astral Power Ok? Aqui Ok? Deu para entender Beleza Não é para sentar Além disso, a gente vai ter esse O Warrior of Elune Que era só você Os próximos três Lunar Strike instantâneos Agora não São três Lunar Strike Que são instantâneos E dão quarenta por cento mais de dano Esse aqui é bem simples Não preciso É igual, só que dá mais dano E aí a gente vai ter o Force of Nature Que invoca as arvorezinhas Os arvoredo Você está tirando No último segundo É O arvoredo Eu posso ir para a Stormwind Mas eu vou gastar isso aqui inteiro Para explicar para você Não importa, eu quero ficar aqui Que você solta E agora você ganha Vinte de Astral Power Tá? Quando você solta isso aqui Beleza? Ele não só bate Ele dá Astral Power Nessa linha É basicamente a mesma coisa Só que a gente tem Um novo talento Dessa linha Que é o Tiger Dash Que é um Super Burst de Speed Tá? E aí depois ele vai diminuindo Até você ficar de boa Tá? Os outros dois são iguais Legal Os Affinities não mudaram Basicamente é a mesma coisa Se você anda mais rápido E ganha coisa de Feral Recebe menos dano E vira coisa de Tank E o Restoration E você ganha o Rejuvenation Swift Mane E o Wild Growth Tá? Lembrando que agora Você não tem o Healing Touch E aquele negócio Então você ganha O Wild Growth Que é a cura em área Tá? É a cura de área do Druida E você tem o Rejuvenation Swift Mane Beleza Aqui é A linha do CC Que está igual Typhoon E tem igualmente Mighty Bash Stun Roots E Empurraus As pessoas E aí a gente volta Para as linhas diferenciadas Beleza O que a gente tem A primeira coisa Que eu quero mais falar Que o Celestial Alignment Que é o seu Burst Ele faz o que? Ele aumenta 15% No seu dano E dá 15% De aceleração No caso Raste por 20 segundos Então 15% De dano E 15% De aceleração 20 segundos Beleza O Incarnation O que ele faz agora? Ele aumenta O dano Para 25% Deixa o Raste Em 15% E Vai para 30 segundos Então você ganha tempo E você ganha dano Beleza? A gente está com um problema No beta Sobre esse talento Que não vem ao caso agora Que é com as partes Do set De Azerite Mas não importa Eu só estou explicando Mas é para funcionar É para funcionar O Soul of the Forest Basicamente a mesma coisa Ele aumenta o dano Dos Empowerments E reduz o dano O custo Do Starfall E o que vai acontecer? Aí você tem o Starlord Aqui O que é o Starlord? Se não me engano Eu não me lembro Mas se não me engano Ele é uma peça do set Ele não é um lendário Ele é uma peça do set Se não me engano Mas não vem A questão é que É uma passiva Toda vez que você Dá o Star Surge Ou o Starfall Você ganha 3% de Raste Estacando 3 vezes Então vai para 9 De Raste Então o que vai acontecer? A gente vai ganhar aqui Vamos Vamos dar o Burst aqui Vai Só para a gente ganhar rápido O que vai acontecer? Você vai ver que vai ter um buffzinho A gente vai ver o buffzinho aqui Vamos ver na interface da Blizzard Aqui Vamos ver aqui Ele solta Você solta 1 Você solta 2 E ele não recoloca Ele simplesmente Estaca E ele deixa acabar Não adianta você tentar manter ele 100% de uptime Você vai conseguir manter ele Várias vezes Mas nunca 100% de uptime Com 3 stacks Então Você tem isso aqui Que é 9% de Raste O Star Surge Ou o Starfall Beleza Aí na linha do 90 Você vai ter o Stellar Drift Se não me engano Estava na última linha Que é basicamente a mesma coisa Aumenta a área Aumenta o dano E você pode se movimentar No Starfall Aí a gente vai ter o Twin Moons Tá O que vai acontecer? Normalmente Normalmente O Sunfire Ele bate em todo mundo Se eu dou Sunfire Ele pega em todo mundo Certo? E o Moonfire Só pegava em uma pessoa Só que agora O que acontece? Quando você solta o Moonfire Ele vai também pegar Para outra pessoa Que está do lado Só difícil achar quem Tá? Ele dá 20% de dano E também acerta Um outro inimigo A 20 Que está a 20 gertes Então Mesmo estando um pouquinho longe O Moonfire vai pegar Tá? Então se você tiver Dois alvos Um relativamente longe Do outro Com esse Twin Moons Você solta Moonfire E você pega os dois Tá? Além disso Ele dá 20% de dano Então Nessa linha A gente vai ter o Stellar Flare Tá? Que veio para essa linha agora Aí o que vai acontecer? Na última linha A gente vai ter o Shooting Stars Que ele faz a mesma coisa O Moonfire e o Sunfire Ele tem chance De dar um dano adicional E gerar Astral Power Tá? A gente vai ter o seu artefato Tá? O do Legion Que veio para essa linha É basicamente a mesma coisa São três luazinhas É... A New Moon Half Moon e Full Moon Que é a Full Moon Em área Basicamente igual E a gente vai ter o Full Moon Que antes ele gastava Astral Power E fica... Agora não Agora ele... Você gera Astral Power Na duração Então você solta Tá? Vamos soltar aqui E você vai ganhando Astral Power Até acabar Você ganha 40 de Astral Power Pela duração total Do... Do... Da skill Tá? É um... É um Burst Tá? Ele também pega Master Tá? Fúria, Feluna e Starfall É... Ele também pega Master Certo? Essas foram as diferenças As mudanças Do Druidab Balance E do Legion Para cá E aí eu vou mostrar Para vocês rapidinho Basicamente o que Tem algumas Daquelas Azerite Armors É basicamente Por cima Que eu quero mostrar Porque é um assunto Que tem muitas Mas... A gente está aqui Não custa falar Então a gente tem aqui Por exemplo Toda vez que você entra No seu Celestial Line Se você não solta A magia repetida Ele adiciona 1200 de dano Aí eu estaquei Duas vezes 1200, 1200 2400 Você tem também Toda vez que você Solta o Lunar Strike O seu próximo Solar Wrath Então você solta o da Lua O próximo solar Dá 800 de dano a mais Tá? Você tem também É... A área do Sunfire Aumenta para 11 Se não me engano é 8 Vai para... De 8 vai para 11 Tá? E ele também Dá 822 de dano a mais No primário Você tem... É... Igual o outro Você tem algumas Diferenças Assim O Moonfire Dá 1 dano adicional E tem 5% de chance De trocar O Lunar Empowerment Que é o do Solaner Então você tem algumas Coisas que você pode destacar Você pode pegar Coisa diferente É basicamente isso Que vai funcionar As Light Armor Ok? Então Pips Espero que vocês tenham gostado Eu fico por aqui Não se esqueçam de aqui embaixo Se inscreverem no canal Tudo bem? Deixe um comentário Para ver qual classe Você quer depois E o que você quer ver No BFA Que eu já fiz Alguns boss da Hyde Vou começar a fazer Das classes E a gente vai fazer Das da Angelus Explicado bonitinho Ok? Só que eu dou um fico por aqui Até a próxima E valeu Não se esqueçam de se inscreverem E olharem também Os outros vídeos no canal Aqui embaixo estão Minhas redes sociais E o apoio de vocês É muito importante Deixem nos comentários O que vocês querem ver O que vocês estão gostando De ver E se vocês gostaram Ok? Falou!